Olá, bem-vindos ao meu canal, me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Vamos aí rumo aos 35 mil inscritos. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pelo seu comentário, deixa joinha, segue lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba BeraldoTV, porque a rede do passarinho lá está quase morrendo, e também acesse o site, aqui tem fofoca.com.br. Bom, ainda está rendendo a polêmica do Carlos Alberto de Nóbrega, que deu uma declaração no Roda Viva, que o Lula não tinha diploma, enfim, e por isso que o país está desse jeito e tal. E aí, a escada, né, para os lacradores da internet, porque eu hoje ouvi o professor Mara Contônio Vila, um grande historiador na CNN, um dos melhores, e baseado no que ele falou, eu resolvi gravar esse vídeo. Bom, a Praça é Nossa está no ar há 60 anos. O Carlos Alberto de Nóbrega, ele é um excelente redator, ele trabalhou na família Trapo, ele trabalhou com os Trapalhões, mas ele herdou um programa que é do pai, que é a Praça é Nossa. A Praça é Nossa, ela não, além de ser um programa antigo de humor, um dos programas antigos de humor, que ainda sobrevive na TV aberta, porque o Silvio Santos não vai tirar do ar e o Carlos Alberto tem uma gratidão pelo Silvio e vice-versa e tal. É um tipo de programa, como eu disse no vídeo anterior, é um tipo de programa antigo, é um tipo de programa que no passado zoou muito a comunidade LGBTQIA+, zoou muito e usou a mulher gostosa como chamariz para audiência, como a Globo fez com Zorra Total. E aí o próprio professor Marco Antônio Vila, Antônio Vila, perdão, questiona o que de cultura o programa Praça é Nossa levou para a televisão brasileira ou para o Brasil? Nada. Passaram por lá grandes comediantes como Ronald de Golias, genial, velha surda, enfim, um monte de personagens que eram ricos. E o Carlos Alberto sempre foi escada. O que é escada? É quando o humorista como o Matheus Ceará senta na praça e ele começa a dialogar, o Matheus Ceará não tem texto com o Carlos Alberto, ao contrário dos outros, e o Carlos Alberto levanta e a pessoa pinga na piada e a piada faz sentido. Isso se chama escada. No teatro é a mesma coisa. Sempre tem um que levanta para o outro cortar e vice-versa. Claro que o Roda Viva é um programa que pergunta de tudo. Vai perguntar de política, de economia, vai perguntar... Se perguntasse o que ele acharia do dólar, certamente ele falaria que não achava porra nenhuma, porque tá com a vida, ganha. Se perguntasse sobre a fome no Brasil, provavelmente ele falaria que não estaria muito despreocupado, porque, né, enfim, talvez não olhe para este lado sombrio do Brasil. Se perguntasse também se ele gostava de arroz doce ou de canjica, enfim, ele ia falar... O Roda Viva é um programa provocador. E aí tá todo mundo falando que os jornalistas estão querendo lacrar em cima da fala do Carlos Alberto de Nóbrega. Não. Ninguém tá querendo lacrar. Primeiro, vamos voltar aos fatos, como eu disse no vídeo anterior. O Carlos Alberto de Nóbrega é formado pela OAB Advogado, porque o pai pediu. E ele pediu, foi formado, o diploma dele tá na parede. Ele não exerceu a profissão. Então é incoerente o Carlos Alberto falar que uma pessoa diplomada não pode ser presidente da República. O Lula fez, tá, o ensino médio, não é um analfabeto. E como eu disse no vídeo anterior, e não repito uma palavra, 60% da audiência, posso estar errado, mas 60% da audiência da Praça Nossa é pessoas analfabetas. E ontem, em conversa com uma pessoa, que eu não vou expor, mas uma pessoa de idade, uma amiga minha, que não é analfabeta, ela falou, eu parei de ver a Praça Nossa. Falei, mas por quê? A gente conversando sobre o assunto, ela viu meu vídeo, porque o humor da Praça Nossa é o mesmo humor antigo, é o humor que não acompanhou a internet, eu prefiro a Porta dos Fundos. Estou falando de uma senhora de 70 e poucos anos de idade. Então, quando você faz isso, caçoa na falta de uma instrução de um presidente da República, submetendo a opinião popular, porque assim, você participa de um programa que vai repercutir, o programa dá um ponto de audiência, mas tem uma repercussão enorme, o Roda Viva, você acaba dando a sua opinião, defende o seu lado, todo mundo sabe qual o lado do Carlos Alberto, o lado do SBT, da maioria dos apresentadores do SBT, a gente sabe qual o lado é. E está tudo certo, a gente não está discutindo, a gente quer melhoria do país. Agora, a fala foi desrespeitosa, sim, e eu não acho injusto a gente criticar o Carlos Alberto. Sabe por quê? Porque o Carlos Alberto, nas separações dele, enfim, vamos entrar em detalhes, também se envolveu em declarações da internet. Então, assim, a internet, hoje, ela vive de dois lados e duas medidas. As opiniões expressas são dos dois lados. Ah, mas o Lula fez isso, o Lula fez aquilo, o Bolsonaro fez aquilo. Gente, eu não quero saber se... Eu estou defendendo a minha opinião. A minha opinião foi, Carlos Alberto errou, sim, na fala, foi preconceituoso na fala, o diploma de advogado dele também não serviu para porra nenhuma, para merda nenhuma, desculpa o palavrão, vamos concordar, está na parede, porque ele não exerceu, né? Então, e aí me apresente quantos diplomas o Bolsonaro tem e ainda me choca pessoas defenderem a pessoa que defendeu, defende a ditadura, que defendeu um ditador no palácio com rarias, enfim. É duro ver essa geração, aos 87 anos, que não leram livro de história, como diz o Marco Antônio Vila. Certamente não leram. Ou se leram, esqueceram no passado. O meu respeito, o meu carinho, continua, Carlos Alberto, não vou mudar, não vai mudar nada, o meu vídeo não vai mudar porcaria nenhuma, mas eu vou continuar defendendo, sim, que o Brasil, em sete meses, melhorou muito e que nós passamos um quadriênio, passamos quatro anos ferrados na mão de um presidente negacionista, um presidente que, enfim, fez o que fez. O inelegível, o embrochável, Bolsonaro. É a minha opinião. Pode vir cagar a regra no comentário, pode vir fazer o que bem entender. Carlos Alberto, ele achou que ele poderia fazer graça no banco, na poltrona do Roda Viva. Só que não. A escada do Roda Viva era com jornalistas. E a repercussão disso, talvez ele não tenha medido a consequência. E um diploma, Carlos Alberto, só para finalizar, não define nenhuma pessoa. Eu conheço vários jornalistas, inclusive um que trabalhou na sua emissora, na sua emissora não, na emissora do Doce dos Santos, que eu acho que também, se não me falha a memória, não tem diploma, tá? Não tem diploma universitário. Mas é um gênio, né? E também acho que jamais falaria algo tão assim, porque as filhas dele hoje estão aí em Brasília, em reunião com o Lula. Então, tem que abraçar o presidente, dar dois tapinhos nas costas, beijar, falar oi, tudo bem? Estou aqui, né? Como sempre, como o Silvio Santos sempre fez com todos os presidentes, como ele não pode impogir, as filhas foram representar e provavelmente, como eu dei na minha coluna de olho em Brasília, está lá no meu site, o Lula deve ligar para o Silvio Santos. Ou participar de uma videoconferência, mas ele vai falar com o Silvio ainda hoje. O Silvio puxou saco de todos os presidentes, teve a semana do presidente, o Silvio Santos tirou um jornal do ar para não noticiar o Bolsonaro. Enfim, é a sua opinião, está tudo certo, respeito, e continua achando o Banco da Praça um pouco sem graça. Sem graça, sem cultura, porque se você pegar e juntar ali, os grandes humoristas já se foram. E piada com gostosa, com duplo sentido, com gay, enfim, como você fez durante muito tempo da sua carreira, também é algo preconceituoso, é algo lacrador. Então, nenhum jornalista está lacrando em cima do comentário que você disse. Você já lacra há muito tempo. Pena que dessa vez você escorregou, e claro, um cancelamento na internet acontece. Isso para todo mundo. Que sirva de lição. Mudar o seu pensamento, eu tenho certeza que não vai. Mas, vale aí a reflexão. Um diploma não define uma pessoa. Você é diplomado, não exerceu advogado. Lula é um presidente que não tem diploma, mas é respeitado pela comunidade internacional. Isso deve doer pra caralho, né? Porque o outro não era respeitado por ninguém. Ele fechou o Brasil para outros países. E Lula, em menos de sete meses, está conseguindo trazer dignidade, trazendo investimento para esse povo e para essa nação. É duro falar isso, mas teremos ainda mais três anos e pouco de governo Lula. O choro é livre e o mugido do gado também. Se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante. Se inscreva. Segue nas redes sociais na rua Beral TV e o site é aqui tem fofoca.com.br Até a próxima.